E aí pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. É quinta-feira, 13 de julho, agora aproximadamente são 10h20 da manhã. Chegamos no pesqueiro Três Irmão. Hoje tá muito vento, muito, 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 muito. Nós sabemos que essa estação aqui, principalmente agora, invernão, pleno inverno, faz bastante vento. Só que hoje tá demais, demais. Hoje tá marcando aqui, ó, 27km de vento. Mas estamos na beira do lago, vamos tentar gerar um conteúdo bem bacana pra vocês aí. Hoje tá tranquilo o pesqueiro. Tem um pessoal nos determinados pontos aqui que a gente sabe que são os que mais a galera costuma ficar. Por incrível que pareça esse ponto aqui, logo você entrando no pesqueiro à sua direita, é onde o pessoal conhece bastante como a ilhazinha. Hoje tá de boa, não tem ninguém. Então vou tentar gerar um conteúdo aqui pra vocês, beleza? A gente sabe que é uma estação que, por mais que o peixe saia aqui no Três Irmão, no inverno, é uma pesca que não é fácil, de verdade mesmo, não é fácil pescar aqui. Por mais que você use várias modalidades, superfície, meia água, fundo, variedade de isca, você vai até você achar o peixe, não é fácil. Mas a gente vai tentar fazer uma pesca bem bacana. E se nós tivermos ação, vou mostrar pra vocês o sisteminha. E a gente vai variando aí, principalmente em questão de altura. Hoje eu trouxe um segundo kit. Vou estar utilizando ele principalmente meia água, oscilando, pra ver se a gente acha alguma coisa diferente aí, beleza pessoal? Agradeço demais por vocês nos acompanharem, principalmente pra você que entra no nosso conteúdo, deixa um comentário, um like, isso nos ajuda muito. Muito obrigado, beleza? E pra você que não nos acompanha ainda, fique à vontade se você assistiu esse conteúdo, deixe seu comentário, não nos acompanha ainda, a partir desse conteúdo, comece a nos acompanhar aí, beleza? A gente agradece demais. O que nós fomos utilizando de kit, carretilha, vara, espessura de linha, vamos estar mostrando pra vocês aí, conforme forem saindo os peixes, beleza? Então, bom conteúdo pra todos, boas pescaria e vamos lá. Três irmão, tá só começando. Galera, diz que geralmente, mesmo você mudando de pesqueiro ou não, o peixe que você tá acostumado a pegar, sempre ele te persegue, né? Olha esse André, que não quer gravar não, ó. Olha o tamanho dessa patinha que ele pegou. Isso é louco, mano. Grande, hein? E merece. Uns ozinhos sem fábrica, ele já soltou. E merece. Olha o tamanho dessa patinha. A portância de chicalinha, mano. É a portância de chicalinha, tá? Galera, tá um ventão. A próxima nós acertamos, bicho. Tá muito vento, né? Isso é louco. Não tem como, às vezes, principalmente a ceva sair da sua reta, não tem como se acompanhar. Então, você deixa um torpedinho poitado, um isquinha natural, ou uma gelé, um fiapinho de pão flutuando, naqueles grãos perdidos, principalmente, a grande probabilidade de você pegar. Eu tomei uma pancada agora, tipo, pancada não. Sugou a geléia, quando eu fui pra colocar a mão na vara, ele soltou. Mas deu pra ver ele passando com o rabicó assim, arrastou a geléia, o torpedinho tombou e... E voltou. Como tá muito vento, a ceva tá... Ela não tá andando, ela tá correndo rápido. Vai ter que fazer... Ser bem estratégico hoje, porque, senão, vai ser difícil. Mas, já deu pra esticar a linha. Agora é minha vez, né? Bora. Galera, pra mim aqui, ó. É o primeiro peixe do dia, a primeira ação que eu tenho. Impossível fazer ceva hoje, mas muito vento mesmo. Esse daqui, ó, tá no torpedinho. Deixei próximo do areador. A ceva tá descendo tudo pra lá, não tem jeito. Agora há pouco não tava nem batendo ceva. Deixei essa no torpedinho e armei uma na boia pono. Fiquei nem batendo cevadeira, não tem como. Não dá, pra falar a verdade. E esse daqui eu coloquei o filézinho. O rapazinho pegou um lambarizinho aqui, eu peguei só o filézinho. O Alexandre pegou a cabeça e eu coloquei o filézinho. Bateu. Mais. Pensa no vento. Não. Inacreditava. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Ó a árvore aqui como tá, ó. Telhado do quiosque ali, ó. Quebrou três quiosques, ó. Vento demais. Faz parte, não tem jeito, né? Vamos ver se a gente tira esse daqui. Vai ver se tira o dedo que tá embaçado, hein? Pegar o pássaro agora aqui, ó. Cansativo, mas consegui. Tirei aqui, acabou atravessando. Tirei aqui. Tirei aqui. Tirei aqui. Tirei aqui pra me ajudar o Alexandre, ó. O kit que eu tô utilizando aqui na pesca com torpedinho é esse aqui, ó. Varinha 2,10, sete pés. Interiça. 30,60 libra. Cabo todo de cortiça. Interiça. Carretilha. Tô com a tátula Typer R. Perfil 100. Carretilha muito boa. Personalizada aqui, Knob e Manivela. Rei das Manivela. Torpedinho que eu tô utilizando aqui, ó. 36, boias barão. Como tá muito vento, galera. Acabei colocando uma poitinha aqui, ó. O que que eu faço? Ó, snapzinho. Número zero pra facilitar a troca. Uma miçanguinha. Chumbinho, 8 gramas. Redondinho. Mais uma miçanguinha. Pra evitar bater na louça da vara, na ponteira. E pra evitar ficar batendo seco aqui, ó. No seu laço do nó. A linha do chicote, ó. Um metro certinho, ó. 0,40. Tô utilizando. Manzolzinho que eu tô aqui, ó. Chinuzinho, 6 da Moriguem. E filézinho de tilápia. Era um filézinho de lambari. Mas como não tem lambari, eu vou ter que fazer agora um filézinho de tilápia e mandar de novo. Beleza? Vou dar uma força pro Alexandre lá, que ele tá lá no raso. O peixe arraçou ele lá pro raso lá. Na direção do primeiro areador. Vamos dar uma força lá pra ele. Depois de um dia, o Alexandre saiu. Mas valeu a pena, hein? Galera. O peixe é grande, hein? Olha a largura desse peixe. Ele tava zoando comigo que tava demorando. Nossa senhora. Aí, ó. Olha a largura desse peixe, ó. Tem como brincar? Chicote 28. Não dá pra forçar. Rapaz. Que coisa linda, hein? Esse daqui é os goianos, ó. É os flechão, ó. Ó. É os flechão porque, ó. Se você for ver, ele é magrão, ó. Só que muito, muito, muito espadão, ó. Olha o tamanho desse peixe aqui, ó. Que coisa mais linda. Esse peixe aí, eu ia falar pra você, uns 28 quilos, fácil, fácil. Bora pesar aí, ó. E aí, Alexandre? Dá um pulo aí, dá um chute aí. 28. Eita! Eu falei que dava 20... Chutei uns 27. Ah, vou nos 27. 28. 28 e 200, gente. Uma lasca. 28 anos aí. Vamos levar lá no chão. Bora ver? Todo mundo errou. Vai pra água. 34? Todo mundo errou. Ah, papai! Alegria do cara. 34 aí, ó. Ah, papai! De novo, vai lá. Aí, galera. 34. Aí, é água, né? Nossa, compaixão. Bora. É água. Obrigado, Deus. Tá agonselado na lixinha. Muito largo seu peixe, meu, ó. E aí, Ali, hein? Ah, mas obrigado! Falei que ia deitar, ó. E aí, Thiagão? Cura aí. Galera. E aí, Ali? Valeu a pena, não? Valeu a pena. Muita dificuldade. Um vento muito forte hoje aqui. Mas, ó, recompensa. Olha o troféu. Vale a pena insistir. Minha fininha. Ó, recompensa, ó. Chama. Ó, mergulho, mergulho. Cê é louco, meu, meu, meu. Parabéns, viu? Trinta e quatro. É, galera. Insistência mesmo, mas não é insistência. Ó, agora já é finalzinho da tarde. Jogando próximo do areador, muito vento. Cevadeira, não tinha como. Agora parou um pouco o vento. Tá bem pouquinho, bem pouquinho. Agora nós vamos pra cevadeira. Agora vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa hoje aqui na cevadeira. Mas, mas já valeu a pena. Como nós falamos, galera, principalmente, cê tá aqui, não tá comendo na cevadeira? Ó, acertei no filezinho. Esse daqui ele tirou no caramujo. Acertou esse daqui no caramujo. Pequenininho. Então, assim, na insistência, cê vai variando o isca. Principalmente quando não tá comendo, não adianta você ficar cevando. Tava muito vento, queria cevar, mas não tinha como. Tava um arremesso com a cevadeira. Quando você olhava, ela cortando no alto, assim, ó. Variando. Muito vento, muito vento. Não tinha como. Então, o ponto que nós estamos, pra fazer a ceva, encostava tudo aqui no raso. Não tinha como. Não adiantava. Até eu chego uma hora que você não acompanha. Para no areador. Não tem como. Mas vale a pena. Principalmente por você tá variando o isca. Beleza? Então, bora pra ver se a gente acerta alguma coisinha agora no final da tarde. E a noite tentar uma boia-pão. Vamos. Valeu. Fiz uma cevinha do outro lado do areador aqui, ó. Do lado da direita. Que deixei o torpedinho do lado esquerdo. Chicotinho, 30 centímetros. Foi bater na água. Aí eu vi que enroscou. Tirei, mandei. Coloquei no suporte aqui. Aí foi que pegou o balde de ceva. Quando eu olhei, o Alexandre falou. Seu torpedinho já foi. Colado na corda aqui, ó. Colado. Ceva de um lado. Se a ceva não correr. Você deixa o torpedinho do lado aqui do areador. Pode esperar que dá certo. Esse daqui eu acertei, ó. Peguei o caramujo aqui. Pequenininho. Pequenininho. Bem. Muito pequeno. Eu coloquei esse aqui. E foi nele mesmo. Diminuiu o chicote. Tirar aqui. Pra ver se... Ver se sai, né? Tá solto. Como eu havíamos falado pra vocês. Chicote curtinho, ó. Pequenininho aqui, ó. Na emboscada aqui, ó. Chinuzinho. Pra você ter ideia, ó. O caramujo ainda subiu na linha aqui, galera. Pequenininho. Eu esquei ele aqui, ó. Só na casca, ó. Torpedinho. Kitzinho que eu havia apresentado pra vocês aí. Então agora... Vou mandar aqui do lado do areador. Já vai começar a escurecer agora. Eu vou deixar ele nesse direitinho. Vou prevalecer esse aqui. E no outro aqui eu vou montar uma boiapão. Bora lá. Aí, galera. Mesmo sisteminha. Arremessei colado no areador. Fazer uma cevinha aqui, ó. O peixe comendo bem devagarzinho na ceva. Aí o torpedinho desceu. O Alexandre falou. Só o torpedinho. Eu falei. Foi, Alexandre. Não fiz. Eu falei. Não, daqui a pouco eu fiz. Espera um pouquinho. Ele veio aqui correndo. O homem não aguenta aqui, ó. Fominha, hein. Ó. Ele falou. Meu, a sofrência que foi pra nós hoje. E a boia desceu. Aí você não fez. Ele falou. Você tá de brincadeira, né? Tem que aproveitar, meu. Mas é verdade. Ele tá certo. Tem que aproveitar mesmo, galera. Principalmente se acertou a isca. A altura deu uma sequência. Meu. Dá sequência. Vai pra cima. Mas. Quando você vê o peixe comendo no EVA. Você. Na ceva. Você quer usar do EVA. Não tem jeito, mas. Vou tirar esse daqui. Ah, não vou arremessar agora. Vou ver se acerta no EVA. Porque o peixe tá comendo bem pertinho aqui, ó. Pertinho, pertinho, galera. Aí, galera. O meu acabou escapando na margem aqui, ó. Deu uma forçadinha. Era um pretão, mas o Valentim. Falei pra ele. Arremesse do lado do areador, ó. Foi na caída, né? Na caída. Jogou, desceu. Na caída. Essa foi na caída que eu vi. Jogou do lado do areador aqui, ó. Lado esquerdo aqui, ó. Lado direito, depois da corda. Lado esquerdo. Colado. Jogou, bateu, ó. Tá engatado aqui, ó. Vê se ele tira aí. Vou dar uns arremessos aqui, ó. O dele já tá encostando aqui, ó. Tá aí, galera. Mais um dublêzinho aqui, ó. Eu fui no carro buscar a LED aqui da GoPro. Olha, eu falei, Valentim. Segura um pouco aí pra mim te filmar aqui. Vou mostrar o peixe dele, que é um peixe bonito. Eu arremessei aqui e deixei no descanso aqui, ó. O pai dele tá dando uma força pra ele aí, ó. E a mãe só no celular, ó. Capturando tudo ali, ó. Isso é bacana demais, ó. O problema é que ele vai... Ameaça chegar aqui e vai tudo de novo embora. O peixe de novo. O peixe de novo. O peixe de novo até soltou, já, ó. Vamos soltar aqui. É soltando esse, chegando do Valentim aqui, ó. Chegou, chegando. Chegou assim? Tá bem, chegando. Boa. Água. Dá pra dar um tibuinho mesmo aqui? Dá, pô. Pode ir na lateralzinha aqui. Soltar de boa. Boa. Bora que tem mais. Tá só começando a noite. Vamos lá. O peixe bonito, hein? Ó. Gordo. O que eu acho bacana os peixes aqui do Três Irmãos. Principalmente quando ele sai aqui no raso. Esse dorsa aqui, ó. O peixe bacana demais. Muito forte, ó. Coloquei na água aqui, ó. O tapetinho do meu parceiro. Simon. Você vai nas suas pescarias. Muito importante você ter um tapetinho desse pra você fazer o... O manuzinho do seu peixe. Principalmente na hora de soltar. Beleza, galera? O sisteminha que eu tô aqui. É o mesmo que já havia mostrado pra vocês. Deu uma sequência boa. Colado no areador. Agora a noite aqui fica um pouco difícil pra ver o torpedinho. Mas a linha deu uma corridinha. Você pode bater que ele já tombou já. E da boia-pão tá armada também. Vai dar bom, hein? Vai dar bom. A noite. Menos batedeira de boia na água. Menos linha. O peixe ele fica, vamos dizer... Vamos dizer, não fica tão exposto. Principalmente às vezes tá solzão. O peixe não tá comendo durante o dia no sol. A noite ele fica pegando sobra de isca que fica na superfície. Então você arma uma boia-pão. Arma um direitinho. Ou então você vai de fundo. Um desses três sisteminhas aqui, você acha o peixe. Então, se dá uma sequência, aproveita. Porque o dia seguinte você não sabe como que vai ser a pescaria. E esse é o nosso caso aqui. O que a gente conseguir aproveitar o máximo agora à noite, nós iremos tentar. Beleza? Bora mandar de novo. E aí, mais um peixinho. Boia-pão aí? Boia-pão na sambiquira. Aí, ó. A noite. Deu bom. Olha só. Aí sim. Comendo uma pizza, quando voltou da pizza. Tava a varó. Chama. Aí sim, hein. Chama. Boa aquela água aí. Boia-pão nessa sambiquira. Boa, hein. Capetinha é bom demais, né? Ó, ó, ó. Ó, ó. Eita, nós nos dizemos do peixe. Bom demais. Coisa linda. Olha aquilo, Alexandre. E eu pegando tudo aqui, ó. E eu quero saber cadê meu EVA. Tá na boca já, ó. Que impressão lindo. É não? Oi. Ai, meu Deus do céu. É não? Ó. Baixou o EVA que você nem vê, ó. Meu pai. Vem no doblezinho aqui, ó. Aí, galera. Ó, doblezinho, ó. Você é louco? Não quer não. Não quer não. Aí, galera. Isso aqui é muito importante, ó. Você vai pesar o peixe. Põe ele no passaguá. Deixa ele na água aqui. Enquanto você pega a sua balancinha. Providencia seu tapete. Certinho. De preferência, o tapetinho já tá aberto. Próximo onde você tá pescando. Ó, o tá um no passaguá e o tapetinho. Pra não deixar ele fora da água. Bora pesar aí. Vinte e quatro. Aí, vinte e quatro quilos. Pegou na GoPro aí, ó. Pegou. Vinte e quatro, seiscentos. Beleza. Agora vamos soltar esse. Pesal do Ale. Bora. Olha lá, bonitão. Vai. Saiu dando um banho no Ale. Agora vamos pesar o dele. Põe aí. Põe o rabo dele aí. O Ale já quer ir no vinte e dois, ó. Segura aí. Vai. Galera, quase que nós bateu um dublê junto. Vinte e três e meio. Vinte e três, ó. Top demais. Brigadão. Pela briga. Pra começar. Tá maravilhoso. Segundo arremesso, mano. Top. Boa. Se não tem vento, o peixe come. É muito bom. Mas com ventão igual tava ontem, galera. E o dia é demais. O kit que eu estou utilizando na pesca de cevadeira com EVA, ó. Cabe uma varinha custom. Vinte e quarenta libras. Opset. Cabe partindo na cortiça. Essa carretilha aqui, ó. Curti demais, galera. Mas demais. Curado de si. Duzentos. Personalizada só os quinobe aqui, ó. Rei da manivela. A gente agradece. Vara Opset. Vinte e quarenta libras. Cevadeira. Boia Barão. Sessenta e cinco. Tô com isopor rosa. Copo preto. A gente agradece muito. Nos fortalece demais. Estamos juntos. Boias Barão. Snapzinho que eu tô utilizando aqui, ó. Snap zero. Facilita a sua troca. Tanto pra cevadeira como pro cevador. Link que eu tô utilizando. Zero e quarenta. Platinum Otoni. Cinco metros de chicote, galera. O EVA 12 milímetros, ó. Manhoso, pé de galo. Centro e chifrinho rajadinho. Os da linha mostarda e o da frente, o primeiro aqui. Mostarda também. Abacaxizinho, ó. Verde. Moriguem, 14. Olha lá, ferrou. Tá de baixo, ó. Não tira o seu. Tira não. Deixa lá. Tira não, filho. Olha lá. Tomei. Tomei, falei. Subou só o da frente. Pegou? Nossa, lógica. Falei. Baixou só o primeiro. Não esperei nem baixar o restante. Falei. É. Tá vendo o jeito que tá comendo, galera? Só sugando. Vira a descidinha aí, galera. É parar o vento. Pode deixar ele comer. Quando ele comer, a ceva que tá próximo da sua antena, não tira. Espera. Ele vai vir no EVA. Principalmente se for uma cor que tá dando bom no dia. Ou então você vai começar, você vê que o peixe come. Se ele quer vir na sua antena, joga de lá da antena. Você troca. A cor. Às vezes você pode manter a mesma cor, mas troca o tamanho. As miçanguinhas, você vê que você vai acompanhando, principalmente o pessoal que tá sempre fazendo umas pescas aqui no pesqueiro. Tá postando. As miçanguinhas que dão resultado. Ele acha, cara. Pode ter, vamos dizer, paciência que ele acha a sua antena. E muita insistência. Tava vento, comia, só que você via que ele errava a antena. Ele batia e jogava de lado. Quando ele para, que fica sem vento, que você faz aquele bolinho de sérvia, você vê ele só coletando as boquinhas, vindo assim, ó. Ele acha seu EVA. Principalmente se você tiver de manhãozinho. Quando tá sem vento, o manhãozinho aqui é muito, muito bom. Calma, amigão, que eu já vou te soltar. Me deu um banho aqui. Bem no beicinho, ó. Mesma anteninha. Tá aqui ainda, paradinha. Vai lá, amigão. Vai. Se fica internado dentro da água, só faz assim, ó. Vem o caneta. Gente. Eita, coisa linda. Lógico que eu quero. Eu tô só vendo. Olha lá, ó. Foi preto, ó. Maravilha. Ah, na segunda copadinha ele acha, ó. Ele ia falar pro seu, não quer também não? Olha o Alexandre aqui, ó. Não quer também não? Ele pegou ao vivo as duas, ó. Tá bom demais, ó. Uma uva. Mais um dublê. Eu vou pegar o veículo. Descidinha marota aí, ó. Mais uma. E cevando aqui, galera, pertinho, ó. Quase que eu consegui pegar o do Alexandre também. As duas junto, mas não deu não. Mas desceu a minha. Quando ele foi manivelar dele, o EVAzinho, ó. Tava na boca. O dele já encostou aqui, ó. Mais um. Um EVA, hein. O vento deu uma diminuída. Pesadinho, ó. Você vai embora, hein. Você ganhou um caracelo aí, já. O pai e a mãe, ó. Ó, deu uma nombradinha. Ó o Thiago lá. Peixe muito gordo, viu? Ele mostrou só o dorso dele aqui na superfície, assim, ó. Olha o que que é, Leitinho? Lindo peixe. Puxaço. Galera, olha o dorso desse peixe aqui, ó. Eu vou ajoelhar aqui. Vou baixar a GoPro. Eu não confio ficar de pé com o peixe. Ó. Troquei a cor do EVA, fui pro mostarda com chifrinho preto. Só mantive a minha sanguinha, abacaxizinho. Verde. 21 e meio, vou calcular, hein. Eu tinha chutado 22, ó. Ah, eu vou chutar 25. 24 e 900. Outro 24? Céu louco, 24 e 900. A GoPro pegou aí? Pegou. 25. 24 e 900. 24 e meio. Ah, papai. Parabéns. Segundo de 24, galera. Meu garoto. Bom demais. Tô no aula. Muito top, meu. Meu Deus, meu. Ah, garoto. Top. Top. Nós não ia vir, mano. Não ia vir cá do vento, hein. É, meu. A insistência te leva a resultados. Não vamos falar perfeição, porque nós não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Mas insiste e acredita sempre na sua isca que vai dar bom. Bora lá. que temos meio-dia de pesca ainda. Meio-dia. Vamos. Tira ele aqui, ó. Só no Biggs do Alexandre. Biggs do Alexandre, Alexandre cabeleira. Dois arremessos, duas cabeleiras. É, você que tá me secando e não sei o quê. Olha lá. Agora foi o Valentim, ó. Foi o Valentim. Só sabe aquele arremessinho? E agora? Quando o João... Mais um no Biggs do Alexandre. E ele... Cabeleira. Ô, Thiago, você tá tirando, hein. Meu Deus, mano, cara. Olha lá, ó, ó. Chupa a ceba, jogou a ceba do menino ali, ó. Tô vendo? Peixe comendo, ele mandando lá no meião. Falei, Alexandre, pega o peixinho no pé. Ó, o peixe deu uma surra nele, ele correu do lugar. Eu falei, deixa que eu pego ali. O negócio é assim, ó. Não mente que é feio. Não mente que é feio. Outro peixe da hora, galera. Chegou aqui pertinho, aí eu soltei o chicote, ele foi embora, mas eu vou mostrar pra vocês o peixe bom. Eu acho que nós vai ter pesca fria hoje. vai ter pesca fria hoje. Baixa aí. Só baixar ele. Não, põe aí, segura aí. Tá naquilo? Tá. Vai ter pesca fria. O cara falou que se tivesse menos de 22, era tudo na faixa. Então, acompanha aí. Tudo na faixa aí? Acompanha. 20 quilos. Comida, gasolina. Tudo na faixa. Ele já tá soltando peixe, ó. Olha lá, não quer nem pesar de novo, ó. E aí, foi ou não foi? O que ele falou? É verdade. Você vai tomar o quê? Vai tomar cerveja. Na faixa. O cara até ficou até triste, galera. Olha lá, ó. Vem aqui, vem aqui. Mais um, mais um. Vem aqui. Ganhou uma cerveja. Ganhou uma cerveja. Não. Agora tá fugindo só a cerveja. Só a cerveja. Sorte que eu não vou beber, mas... Ó. Pescaria, ó. Isso é bom demais. Bora pescar. Valeu. A remessou e deu cabeleira aqui, ó. E o pior, ó. Eu vou pegar uma dele, eu vou pegar uma dele. Mas eu não dou, velho. Isso é um problema. Guarda o equipamento. Isso é um problema. Eu não dou cabeleira. Não, olha a minha vara ali, ó. Olha aí, ó. Tá gravado isso aí, né? O Thiago falou que não dá cabeleira. Não, pode puxar um aí. Não sou perfeito, mas... Ele não dá cabeleira. Essa temporada aqui foi uma, uma. Lá no Panta. E tá registrado. Outro dublê. Final da tarde aqui, ó. Quatro horas da tarde. Mais um dublêzinho, ó. Ele esqueceu do horário. É cinco horas. Cinco horas já? Meu, deu hora voa, mano. Pegando peixe, hora voa. Mano, que pescaria top foi hoje. Hoje foi a pescaria dez. Quanto dublê já foi, Thiago? Foi terceiro, né? Ah, foi muito bom, viu? Mas tem suas dificuldades também, viu? Rapaz, ele charutou seu manhãozinho com vontade, hein? Dá um toquinho aí, que se ele correr, é capaz de te dar um relo. Juntou o manhãozinho. Aí, ó. Vamos embora, vai. Alô, amigão. Ele já abraçou tanto peixe, não quer abraçar esse. Se fosse o primeiro, era peito, né? Aí, ó, tinha peito. Vai, filho, sai. Vamos, rapaz. Pula, 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 pula. Puxa ele pra você. E alicatinho. Amigão, vai lá, vai. Pra ir embora, meu. Não é novo. Não é novo na abelhinha. Cansou? A abelhinha lá tá bem. E aí, tchau. Tamanhoso. Até pra ir embora o pixo tamanhoso. Nisso que eu nem tirei ele da água, hein? Galera, é o seguinte. Nossa pescaria tá chegando no fim aqui. Aproveitar que ainda tá um pouco claro pra fazer o encerramento do vídeo aí. Agradecer o pessoal que esteve conosco aqui. Com o Alexandre aqui, ó. Me deu a maior força. Pesca da hora. Muito boa. O bom, galera, foi o quê? Variedade de isca. O pessoal acertou. Saiu o peixe na boia-pão. Superfície na antena. À noite, saiu no caramujo. Durante o dia, saiu no caramujo. Ou seja, isca natural, torpedinho, cevadeirinha. Então, bom que você vê que o peixe varia nas iscas. Você encontra ele. Pode ser que você venha aqui e não pegue nada. Acontece. Pesqueira, a gente sabe que é uma caixa de surpresa. Não tem jeito. Um dia o peixe ativa. Outro dia ele para. Não quer comer. E assim por diante. A gente agradece demais a todos. Agradecer mais uma vez a recepção do Pesqueiro Três Irmão. Muito obrigado pela força. Por nos proporcionar esse momento maravilhoso. Fazendo nossas pescas, nossas gravações. Principalmente em divulgação do nosso trabalho. Agradeço demais. Tamo junto. Para você que vai assistir esse conteúdo. Deixa seu like, seu comentário e boas pescarias. Tamo indo embora, mas está chegando uma galera aqui. Vai ficar uma turminha. Nota 10. Vamos aproveitar o máximo aqui. Olha quem está aqui. Chama. Deixa o seu salve aí. Dá um salve. Pietro pesca aqui. E aí? Vai dar bom amanhã? Bora. Bora. É isso aí. Está chegando agora. Vai pescar aqui. Está esse jovem aqui. Está com o filho dele aqui. O menino é viciado na pesca aqui. Está em casal também. Isso que é bacana galera. A gente vê famílias na beira do lago. Isso é muito bacana. Isso proporciona momentos que só você que está na beira do lago vai saber como que é. Deixa um abraço para ele. Aqui está a esposa dele. Boa pesca para vocês aí. Vai dar bom. E aqui o Valentim vai ficar aqui. Você não desiste não? Não. O cara não para. Não quis nem parar para almoçar. Para almoçar não para mesmo. Mano. Agradeço aí. Satisfação de conhecer. Boa pesca para vocês aí. Vão ficar três dias que eu tenho que ir embora. Fazer o filho. Galera. Agradeço a todos. Boas pescarias. Tudo de bom para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.